As feiras da agricultura familiar crescem e se solidificam como um importante instrumento de transformação social e geração de renda para os produtores do Rio Grande do Sul. Prova disso é o engajamento cada vez maior das agroindústrias nas feiras que são realizadas em todo o território gaúcho. No primeiro semestre do ano foram quase 10 milhões de reais em vendas. Nesse período a Secretaria de Desenvolvimento Rural apoiou 15 eventos com aporte de mais de 1 milhão e 300 mil reais. Para cada real que o Estado coloca numa feira, num evento como suporte, como apoio, as agroindústrias devolvem 9 em comercialização. Então com pouco mais de 1 milhão de reais aportado nesses 15 eventos que foram selecionados pela nossa equipe, nós tivemos 9 milhões, quase 10 milhões em comercialização, sendo que em 3 deles mais de 1 milhão de reais em cada evento desses de forma específica. A Expo Direto em Não Me Toque atingiu 2 milhões e meio de reais. A Expo Agro Afubra em Rio Pardo acumulou 1 milhão e 700 mil reais em comercialização. E a Fenadocci em Pelotas registrou mais de 1 milhão e meio em vendas. É um número bem importante, porque é como eu disse, isso promove um impulsionamento para essas propriedades, promove o giro da economia local, porque todo esse ganho acaba sendo revertido depois nas próprias cidades, onde estão instaladas as agroindústrias e faz com que a nossa economia se movimente como um todo. As agroindústrias participantes das feiras fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela EMATER nos 497 municípios do Estado. Um programa que movimenta uma cadeia completa, como eu disse, desde embalagens, desde rotulagem, desde trabalho com nutricionistas que ajudam a orientar, com os próprios veterinários, com assistência técnica rural promovida pela EMATER, com o movimento que acontece na área comercial dessas feiras, e aí finalmente chegando à mesa do consumidor, que é aquilo que é o que eu chamo da cereja do bolo das nossas feiras. Por maior que seja a feira, por mais importante, por mais segmentada que ela seja, aonde estiver o pavilhão da agricultura familiar, o movimento vai estar garantido com toda certeza. Obrigado.